Amados, hoje a nossa palavra, como o nosso pastor também costuma, né? E a gente acho que aprendeu com ele, sempre tem um tema, né pastor? E o tema de hoje é o poder do perdão. O poder do perdão. Sim, então nós vamos aqui mostrar biblicamente, porque é uma coisa às vezes a gente achar, né, que o perdão é importante e tal. Mas eu vou mostrar na Bíblia, na palavra do Senhor, onde está escrito. Como Deus falou conosco de que este perdão, ele é tão importante. E eu já inicio aqui, dizendo-vos, né, escrevi aqui para não, minha memória não me trair, né pastor? O perdão funciona como uma libertação, para quem perdoa. Enquanto não perdoamos, mantemos no coração sentimentos de raiva, de dor, de amargura, que nos envenenam a alma. Irmãos, digo sem medo de errar, tem muito projeto na tua vida, tem muita coisa que ainda está trancada. Porque você, talvez, não perdoa alguém. Talvez porque você não foi pedir perdão por algo que você fez. Porque o perdão, ele é de um lado e é de outro, muitas vezes. O perdão está relacionado no mínimo com dois envolvidos, né, irmãos? No mínimo tem dois. No mínimo. E eu estou falando quando só a gente erra. Só nós erramos. Aí tem dois envolvidos. Que somos nós e Deus. Onde nós colocamos o nosso joelho no chão e dizemos, Senhor, eu errei. Pai, eu pequei. E eu te peço, Senhor, perdão. Porque é através do perdão que você consegue seguir caminhando. Você consegue ir andar em frente. Você consegue sair daquela escuridão que lhe foi lançada. Quando você, diz a palavra do Senhor, caiu em algum tipo de pecado. E precisa do perdão do Senhor. Então, quando você clama a Deus e pede perdão, Ele, o maior dos maiores, o Deus dos deuses, Ele te perdoa. Aleluia. Mas eu te pergunto, e você? Você perdoa? Você perdoa de verdade? Você perdoa de verdade de enterrar aquilo? E aquilo não mais fazer parte da tua vida? Ou é um perdão de, ah, perdão, desculpa. Mas ainda está enraizado no teu coração. Amados, não precisa abrir a tua Bíblia, só vai prestando atenção aqui. Veja o que o Senhor fala em Marcos 11, 25. E, quando estiverem orando. Quando estiverem orando. Se tiverem alguma coisa contra alguém. Perdoem-no. Para que também o Pai Celestial lhes perdoe dos seus pecados. Aleluia. Então, você está orando. Mas você pecou, você errou contra a vida de alguém. Ou você mesmo produziu um pecado contra si mesmo. E você está ali em oração. Enquanto você não falar com Deus e dizer, Deus. Eu peço perdão pelo que eu fiz para aquele irmão, para aquela irmã. Pelo que eu fiz ao meu filho, pelo que eu fiz à minha filha. O que eu fiz ao meu esposo, eu fiz à minha esposa. Enquanto você não pede perdão ao Senhor, porque foi o próprio Deus que usou aqui Marcos para falar. Quando estiverem orando. Irmãos, se você não pedir perdão. Porque você tem alguma coisa dentro do teu coração. Não há uma ligação com o Pai Celestial por completo. E às vezes você fica pensando, mas como? Eu venho no culto, eu oro, eu clamo ao Senhor. Eu faço tanta coisa para a obra do Senhor. Mas eu ainda não consegui atingir aquela coisa. Eu ainda não consegui abrir aquela porta. Eu ainda estou, parece que com algo pesado sobre os meus ombros. Senhor, o que está acontecendo? Então o Senhor manda te dizer, lá em Marcos. Que quando estiveres orando. Se tiveres alguma coisa contra alguém. Perdoe-no. Perdoe-no. Porque só assim o Pai vai te perdoar. Aleluia. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de perdoar. Tem dificuldade de pedir perdão. Mas o pior é o perdoar. E existe aí uma série de sentimentos que são envolvidos, Pastor Marcos. Como a humildade. Aquele que é humilde de coração, ele não tem nenhum constrangimento de pedir perdão. Ele não se constrange em reconhecer que ele errou. E ele vai lá e diz, irmão, eu errei. Me perdoa. Eu errei. Me perdoa. A humildade te proporciona isto. E a própria palavra do Senhor diz que o Senhor se agrada dos humildes de coração. Mas, também tem os orgulhosos. Aqueles que não querem dar o braço. Eu não vou pedir. Ele também errou comigo. Primeiro ele que venha me pedir perdão. Depois eu vou pedir para ele. Ele que venha primeiro. Ele que me perdoa e depois eu perdoo ele. O eu. Eu. O seu Maico. Não. Pedir perdão eu. Não. Eu sou pastor. Eu sou coronel. Eu sou sei lá o que. A soberba no coração acompanha o orgulho. Então, irmão. Então, irmã. Deixa o orgulho de lado. Se você quer andar em frente. Você tem que pedir perdão. Você tem que perdoar. Perdoar. De verdade. Porque senão você está andando. Mas você está sempre no mesmo lugar. Assim diz a palavra do Senhor. Mas tem um sentimento ainda pior. Que é o desprezo. Tem gente que não perdoa. Porque eu. Pedir perdão eu perdoar. Ele é menor do que eu. Eu não vou. Eu. Aí já mistura orgulho. Soberba. Achando que é maior do que os outros. Então, o desprezo. É um sentimento nessa hora. Que faz com que o perdão seja travado. E aí eu te pergunto. Você que nos assiste. Pelas redes sociais. Ou quem está aqui. Você. Perdoa. Você já perdoou. Você já pediu perdão. Vamos seguir adiante. Lá em Lucas 6.37. Diz a palavra do Senhor. Não julguem. Não julguem. E vocês não serão julgados. Não condenem. E não serão condenados. Perdoem. Perdoem. E serão perdoados. Aleluia. Irmãos. Se você apontar dedo. Vou apontar dedo para você. Mas se você perdoar. Você também será. Perdoado. Glórias a Deus. Vou perguntar de novo. Você. Tem certeza que você já perdoou? Você tem certeza que você já esqueceu? Você tem certeza que aquilo ficou lá no passado? Você tem certeza disso? Deus está mandando perguntar. E eu estou aqui. Eu sou a boca de Deus hoje aqui, pastor. Aleluia. Lá em Mateus 6. Do 14 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Porque. Se perdoarem as ofensas uns dos outros. O Pai Celestial também. Perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros. O Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Aleluia. Irmãos. Vejam. Como. O perdão de Deus. Ele está diretamente ligado ao nosso perdão aqui. Como. Humanos. Como pessoas. Se você não libera perdão. Você não tem como receber o perdão do Senhor. E Deus diz. Olha. Se você quer ligar céu e terra. Como você liga céu e terra? Se você tem algo que está bloqueando. Tem algo que está fechando os ouvidos do Senhor. Ele está te dizendo. E esse coração. Por que você ainda está guardando isso no teu coração? Por que você ainda não se livrou disso? E aqui amados. Enquanto. Eu recebi essa palavra do Senhor. E desenvolvi o Senhor. Me mostrou que. Meu filho fala. Eu não sei para quem. Mas alguém vai receber. Não adianta você perdoar todo mundo. Não adianta você ser perdoado por todo mundo. Deus manda te dizer. Nesta noite. Você. Você. Eu. Você. Nós. Você já se perdoou? Aquilo que você fez. Que muitas vezes. Não. Eu não consigo me perdoar. Você carrega uma. Algo. Que você. Já foi perdoado por Deus. Mas você. Ainda. Não liberou. Esse perdão. Para você mesmo. Você ainda. Carrega uma culpa. Você carrega um sentimento. E Deus. Manda te dizer. Ei filho. Ei filha. Se eu. Já te perdoei. Por que. Que você ainda. Não. Se perdoou. Mas o que eu fiz. Foi terrível. Foi terrível. E talvez. Até quem está nos assistindo. Talvez. Pode estar num hospital. Está ali. Até com uma doença. Provocada. Pela falta de perdão. Porque o perdão. Te coloca. Em cima. Duma cama. Enquanto você. Não liberta ele. Aleluia. E as vezes. Porque você. Não conseguiu. Se perdoar. Então. O perdão. Começa. Em você. Você. Dizendo. Ei senhor. Eu reconheço. Pai. Que eu errei. Pai. Eu pequei. Contra ti. Eu pequei. Contra o meu irmão. Eu pequei. Seja lá. Contra quem for. Começa. Te perdoando. Senhor. Isto. Não vai mais acontecer. Senhor. Isto está lá. Naquele passado. Porque a gente. Já tem falado aqui. Pastor Marcos. Neste. Neste. Templo do Senhor. Olha para frente. Olha para frente. Você está olhando para trás. Você está olhando para os lados. E você não consegue. Avançar. E para avançar no reino do Senhor. Nós precisamos olhar para. Frente. Glória a Jesus. Amados. Mas eu vou te perguntar de novo. Você. Perdoou de verdade. Você foi perdoado. Porque você teve a humildade de lá. E dizer. Me perdoa mãe. Eu errei com você. Você pediu perdão. Se você ainda não fez isso. Vá correndo fazer. Porque Deus tem tanta coisa. Às vezes para a tua vida. Está lá. Com uma âncora. Segurando a tua vida. Esta falta do perdão. E a falta do pedir. O perdão. E Jesus. Nada mais. Nada menos. Do que o próprio Senhor. Jesus. Ele. Então. Em certa feita. Ele. Como gostava. Né. Pastor Marcos. De fazer sempre. Em forma de parábola. Meu querido Lucas. Ele gostava de ensinar. E assim. Então. Preste atenção. O que ele quer te ensinar. Aleluia. Então. Pedro. Lá. No livro de Mateus. No seu capítulo de número 18. A partir do verso de número 21. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 18. 21. Então. Pedro. Então quem? Então quem? Então quem? Pedro. Aliás. Pedro. Para perdoar. Né. Uma pessoa gentil. Né. Pedro. Aquele camarada. Bom praça. Gentil. Educado. Era assim que era Pedro? Pedro. Era Pedro. Pedro. Era o. O tropeço. Pedro. Atropelava tudo. Mas com grande. Fé. Mas Pedro. Pedro. O Pedro. Era. Aquele. Mais instintivo. Pedro já ia fazendo. Pedro não esperava. Ele já ia botando a mão na massa. Então imaginem. Pedro. Pedindo perdão. E aí. Jesus sentindo. Quero conjecturar aqui. O coração de Pedro. Então justamente. Com Pedro. Ele vai levar essa conversa. Então Pedro aproximou-se dele. Dele quem? Je. Je. Jesus. E disse. Senhor. Até quantas vezes. Pecará. Meu irmão. Contra mim. E eu. Lhe perdoarei. Vou ler de novo. Quantas vezes. Pecará. Meu irmão. Contra mim. A gente está falando. Presta atenção. Quantas vezes. O teu irmão. A gente não está falando daquele que você nem conhece. A gente não está falando de alguém que você acha que é teu inimigo. Nós estamos falando teu irmão. Na tua irmã. E pergunta Pedro. Quantas vezes Senhor. Até sete. 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 Pensa bem. Pastor. Pensa bem André. Sete vezes. Sete. Sete. Sete vezes. Teu irmão vai errar. Vai pegar contra você. E você vai ter que perdoar. Sete. Ele disse. Senhor. Jesus. Sete. 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 E já. Como é Pedro. Já esperando Deus. Vai dizer. Não. É duas só. Não. É uma só. Ou é três. Né. Uma. Duas. Três. Na terceira. Deu. Mas. Jesus. Lhe disse. Não te digo até sete. Mas. Até setenta vezes sete. Aleluia. Setenta vezes sete. Irmãos. Nem vamos fazer a conta aqui. O que Jesus quer dizer é o seguinte. Irmãos. Se o teu irmão pecar contra ti. Mas ele se arrepender. E vier com você e dizer. Ei. Me perdoa. Eu errei. Eu sei que eu errei. Me perdoa. Não perdoa. Não. Logo tu. O sonoplasta. Não. Até o batear. Baderia. Mas tu não. Sonoplasta. Não. Então. Não é assim. Que o senhor. Ele não quer isso. Na nossa vida. Ele quer te dizer o seguinte. Ei. Irmão. Eu sou Deus. Eu sou o supremo. Imagine se eu. Contasse as vezes. Que você errou. E eu. Não. Te perdoasse. Irmãos. Se eu chegasse aqui agora. E perguntasse. Se até esse momento. Da sua vida. Você. Errou. Contra um irmão. Uma irmã. Você pecou contra alguém. E eu perguntasse. Você. Errou. Menos de cem vezes. Na soma total. Talvez. Olha. Não sei. A Maurem. Com sete anos. E já não passou disso. Não é. Então. Eu. Com certeza. Passei muito. E aí. Imagine. Se Deus. Estivesse apontando o dedo. Para mim. Quem é tu. Para dizer. São duas. Três. Ou sete. Se eu. Já te perdoei. Mais. De. Sem. Aleluia. Mas. Infelizmente. Ainda tem gente. Que não. Perdoa. Tem gente. Que continua. Com o dedo. Na mulher. Dos outros. Tem gente. Que continua. Cutucando. E que não. Pica pau. Tu errou. Tu errou. Tu errou. Tu errou. Tu errou. Não perdoa. Eu. Eu não esqueci. Eu até perdoei. Mas 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 eu não esqueci. Então você. Não. Perdoou. E o Senhor. Está te falando. Esta noite. Para. Com isso. Perdoa. Aleluia. Quem é você. Diante. Do clamor. De alguém. Por. Perdão. E você dizer. Não. Quem é você. Se o próprio Deus. Nos perdoa. Aleluia. Aleluia. Mas continua. Jesus falando. Aleluia. Por isso. O reino dos céus. Pode comparar-se. A um certo rei. Que quis fazer contas. Com os seus servos. Então o rei. Emprestou. Dinheiro. Abriu contas. Para os seus servos. E começando a fazer contas. Foi-lhe. E aí ele. Depois de emprestar. Vamos fazer aquela famosa. Prestação de contas. Foi-lhe apresentado um que lhe devia. Dez mil talentos. Irmãos. Dez mil talentos. Naquela época. Era muito dinheiro. Então. E não tendo ele. Com o que pagar. O seu senhor. Mandou que ele. Sua mulher. E seus filhos. Fossem. Vendidos. Com tudo quanto tinha. Para que a dívida. Se lhe pagasse. Aleluia. Então pense. O rei mandou o seguinte. Ei. Se eu quero. Você está devendo. Então. Você. Sua esposa. Seus filhos. E tudo que você tem. Ah. Eu tenho uma casa. Eu tenho um boi. Tenho fazenda. Tudo. Vende tudo. E vem pagar. Nós vamos vender. Vocês vão virar escravos agora. Porque era. Comum. Naquela época. Se não tinha dinheiro. Vendia você mesmo. Alguém. Claro. Aquele que tivesse alguma serventia. Então. Ó. Você aí. Vai ser escravo aqui. Vai lá. Vai. Todo dia. Vai. Sentar ali no computador. Para fazer alguma coisa. Então vejam. Foram. Vendidos. Ou seriam vendidos. Mas. Então aquele servo. Prostrando. Se. O adorava. Dizendo. Senhor. Perante o rei. Senhor. Se. Se. Generoso. Para comigo. Aleluia. E tudo. Te pagarei. Então. Aquela pessoa. Com a dívida. Se joga. Os pés. Do seu senhor. E pede. Me perdoa. Senhor. Eu vou lhe pagar. Mas. Não me vende. Não vende. A minha esposa. Não vende. Os meus filhos. Não vende. A minha casa. Aleluia. Glória a Deus. Então. O senhor. Daquele servo. Movido de íntima. Compaixão. Soltou. E perdoou-lhe. A. Dívida. Aleluia. Então. Aqui. Começa Jesus. Nos mostrando. Ou seja. O servo. Devia. Para o rei. O rei. Foi cobrar. E ele não tinha dinheiro. Então. Houve um. Clamor. Daquele servo. E ele foi. Perdoado. É como nós. Irmãos. Tantas vezes. Nos colocamos. Aos pés. Do senhor. E dizemos. Senhor. Me perdoa. Pai. Porque eu. Falei contigo. Senhor. Eu pequei contra ti. Eu pequei contra tua. A casa. Senhor. Eu pequei contra minha família. Pai. Eu pequei contra minha igreja. Eu pequei contra o meu irmão. Senhor. Me perdoa. Aleluia. Amados. E o Deus. Que eu sirvo. E o Deus. Que você serve. Ele. Te. Perdoa. Aleluia. Ele sempre. Está pronto. Para te. Perdoar. Mas. E você. E você. Você. Perdoou. Você perdoou. De verdade. Você liberou o perdão. Porque. Porque. Muitas vezes. A gente. É. Quer ser perdoado. Mas. Não quer. Perdoar. Então. Nós queremos o perdão. Para a nossa vida. Mas. E. Para aqueles. Que nós temos que. Perdoar. Como que é. Aleluia. Então. Jesus. Mostra. Agora. Jesus. Vai te mostrar. Aleluia. Saindo. Porém. Aquele servo. Encontrou. Um. De seus. Conservos. Ou seja. Ele era servo. Mas. Os. Conservos. Eram. Os. Empregados. Dele. Apesar. De tudo. Ele. Como se fosse. Um. Empresário. Que. Ele. Tivesse. Uma. Empresa. E. Né. E. Vários. Empregados. Né. E. Ele. Tem. Os. Empregados. Dele. Aleluia. Então. Ele. Tinha. Um. Conservo. Os. Seus. Conservos. Seus. Empregados. Que. Eram. Servos. Dele. Aleluia. E. Seu. Conservo. Prostrando-se. A seus. Pés. Rogava-lhe. Dizendo. Se. Generoso. Para. Comigo. E. Tudo. Lhe. Paga. Rei. Aleluia. Glória. A Deus. Obrigado. Lígia. Deus abençoe. Glória. Deus. Serva. Divisão. Glória. Deus. Deus abençoe. Então. Veja. Ele. Ele. Empresário. Foi. Governador. Vamos trazer para a nossa época. Governador. Perdoa minhas dívidas. O imposto que eu te devo. Está perdoado. Segue a tua vida. Aí vem alguém lá. O seu. Pastor Marcos Cavaleiro. O seu André. Encontra ele na agulha. Oh patrão. Perdoa minha dívida. Por favor. Eu estou lhe devendo. O senhor pode me perdoar? Será que a mesma moeda será paga? Aleluia. Ele. Porém. Não. Quis. Antes foi. Encerrá-lo na prisão. Até que pagasse a. Dívida. Opa. Ó. Ele não foi perdoado? Ele foi perdoado. Mas ele não. Perdoou. E eu te pergunto. Você que não me assiste. Você que está aqui. Você foi perdoado? E você. Perdoou? Aleluia. Glória a Deus. Você vai se respondendo. Vendo pois os seus conservadores. O que acontecia. Contristaram-se muito. E foram. Declarar. Ao seu senhor. Tudo que se. Passara. Olha. Ele foi perdoado. Mas ele não perdoou. Então. Eles foram. Ao rei. Rei. Você perdoou. Seu Bruno. Mas ele não. Perdoou. Seu Marcos. Aleluia. Aleluia. E assim. Irmãos. Tem muita gente. Que busca o perdão. Busca vantagens. Para si. Muitas vezes. Quantas. Pessoas. Vão lá. Estenderam a mão. Para você. Ou para alguém. Que nos assiste. Foram ajudados. De alguma forma. Cresceram na vida. Atingiram patamares. Maiores. Alguém. Estendeu a mão. Porque você. Me ajuda. Estou passando. Uma dificuldade. Abre uma porta. De trabalho. Para mim. Abre oportunidades. De financiamento. E as pessoas. Foram lá. E ajudaram. E vem alguém. E diz assim. Oh. Irmão. Você poderia me ajudar. Agora que você. Está. Num outro patamar. Você pode. Fazer o mesmo. Comigo. Você pode. Me ajudar. Você pode. Abrir uma porta. Mas aí. Não. Não. Manda o currículo. Aí. Para o RH. Quem sabe. O RH. Né. Te seleciona. Aleluia. Então. O seu senhor. Chamando. A sua presença. Disse-lhe. Servo mal. Vado. Servo mal. Aleluia. Perdoei-te. Toda. Aquela. Dívida. Porque me suplicaste. Você tem suplicado ao senhor. Pedido perdão. E você. Tem perdoado. Aleluia. Não devias tu. Igualmente. Ter compaixão. Com o teu. Companheiro. Como eu também tive misericórdia de ti. Diz o senhor. E indignado. O seu senhor. O entregou. Aos. Atormentadores. Até que pagasse tudo que devia. Via. E encerra sim. O senhor. Assim vos fará. Também. Meu pai celestial. Se de coração não perdoardes. Cada um a seu irmão. As suas. Orenças. Aleluia. Irmãos. Presta atenção em mim agora aqui. O senhor está te dizendo. Ei. A palavra do senhor. Aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Que está falando. Dizendo. Ei. Se. Te perdoaram. Por que você não consegue perdoar? Porque a falta de liberar este perdão atormenta mais a você do que quem talvez iria ser perdoado. Isso está te incomodando. Isso está te sufocando muitas vezes. E você ainda não conseguiu. Perdoar de verdade. Aleluia. Irmãos. Vou te pedir para ficar de pé agora. Aleluia. Para a gente. Encerrar essa parte. Né. E depois. Nosso pastor fazendo. Uma oração de encerramento. Mas eu quero te pedir. Neste momento. Feche teus olhos. Pense em tudo aquilo em que você. De alguma forma. Talvez ainda não tenha se perdoado. Feche teus olhos. Clama o senhor. Veja o que esse louvor do senhor está te dizendo. Está te conduzindo. Feche os teus olhos. É a tua hora de clamar. Deixe esse louvor aqui. Cumprir aquilo que você está falando com o senhor. Tenha liberdade de falar. Fale a este Deus. Fale agora. Não deixe para depois. E se tem alguém aqui neste local. Ou aí na tua casa que está do teu lado. E que você ainda não pediu perdão. Se você ainda não liberou perdão. Vá até ela agora. Não perca essa oportunidade. Que o senhor está dizendo. Ei filho. Isso tem maltratado o teu coração. Isso está te judiando. Filha. Eu vejo. Eu sei. Eu sei de tudo. Aleluia. 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 Perdoa. Perdoa quem tem de ser perdoado. Vai falando ao senhor. Te ensinei. Deus. Me perdoa pai. Perdoa senhor. Esta é a chance. Nesta noite. De você falar com o teu Deus. Eu não sei o que você ainda. Talvez. Esteja carregando. Em cima dos teus ombros. Deixe a Deus. pegar este fardo deixa que ele carregue para você, só diga ei Senhor me perdoa ei minha mãe, ei meu pai, ei meu filho, ei minha esposa ei meu esposo me perdoa me perdoa aleluia oh Senhor se eu pequei contra ti Senhor, perdoa pai querido, perdoa tua igreja, Senhor pai querido, inclina agora os seus ouvidos para cada um que está aqui no teu templo, para aqueles que estão assistindo na sua casa, no seu trabalho seja lá num presídio num hospital Senhor, essa pessoa que daqui a pouco está ali pai, de joelhos clamando a ti pai, derramando as suas lágrimas e dizendo pai me perdoa Senhor eu não quero mais carregar esse fardo Senhor divide comigo Senhor esse fardo eu sei que o teu é mais leve Senhor pai, isso eu venho carregando há tantos anos esta culpa vem meu Deus querido meu Deus amado meu Deus de poder tu que és sobre tudo pai perdoa pai perdoa este teu filho perdoa esta tua filha Senhor aleluia aleluia arranca pai do coração agora está a tristeza Senhor arranca esta angústia que talvez ainda machuca pai quantas vezes você se pegou pensando nisto quantas vezes você acordou no meio da madrugada aleluia atormentado por isso que você ainda não conseguiu perdoar por isso que você ainda não conseguiu pedir perdão mas o Senhor está te dizendo nesta noite perdoa 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 de verdade perdoa de verdade e não perca a oportunidade enquanto ainda é tempo procura 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 esta pessoa ou estas pessoas que você precisa se colocar diante delas e dizer oi ei você me perdoa eu pequei eu errei contra você me perdoa não deixe que isto mais atormente a tua vida não deixe mais que isto atormente a minha vida segue em frente segue olhando para Jesus aleluia não deixe não deixe não deixe que isto impeça as tuas bênçãos não deixe que isto impeça de você seguir em frente porque o Senhor o Senhor tem tanta coisa para você porque você é teimoso porque você é teimosa porque você é orgulhoso porque você é orgulhosa ei se esta pessoa esta aqui vá ao encontro dela agora abraça abraça bem forte me perdoa aleluia porque eu não quero mais carregar isto comigo aleluia talvez esta pessoa está lá na tua casa talvez esteja noutra cidade vá até ela amados aleluia não perca tempo não deixe de fazer isto enquanto ainda há tempo aleluia